Tudo bem com vocês? Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Espero que com vocês estejam bem, tá bom? Se não tiver, com certeza, o Todo-Poderoso vai cuidar de cada detalhe da sua vida, tá bom? Como ele cuida da minha, cuida dos meus filhos, de tudo que me pertence, ele vai cuidar de você também, viu? É só se acreditar, ter paciência, as coisas tudo tem seu tempo, viu? Se tiver alguma coisa faltando pra você, se lembra lá do Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai suprir você naquilo que mais você tá precisando, tá bom? Pode acreditar, porque o Senhor é o nosso Pai, ele cuida de nós, por isso que ele deixou a gente vir ao mundo, tá bom? Um beijo pra vocês. Gente, antes de qualquer coisa, vocês dão um like pra mim, tá bom? Vocês se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, seus parentes, viu? As minhas receitas são dicas pequenas, mas que ajudam bastante as pessoas. E eu vou fazer o que eu puder de melhor pra agradar vocês, porque vocês me agradam, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos começando uma nova semana, que seja uma semana cheia de vitória, cheia de coisas boas pra acontecer nas suas vidas, tá bom? Que o Senhor já tem preparado, tá bom? Senhor Deus. Eu queria fazer hoje uma sopa de cebola. Sabe aquele creme de cebola? Já deixei aqui, ó, o fogo meio ligado, tá? Sabe aquela sopinha de cebola que todo mundo gosta? Pra pôr numa carne moída, pra você fazer um creme de cebola? Vou botar aqui, ó. Duas colheres de óleo, tá bom? Aqui, viu? Duas colheres. Vou botar mais um pouquinho, porque faltou encher. Agora eu vou erguer aqui o fogo. Tá? Aquele creme de cebola que você paga caro no mercado, tá bom? Então, aqui eu vou ensinar você a fazer hoje, tá? Ó. Eu piquei aqui duas cebolas e meia. Mas eu não vou usar tudo, porque eu já tenho um pouco preparado. Tá, ó. Agora essa cebola, eu vou fritar ela. Eu vou deixar um pouco, eu tenho outro prato pra fazer, tá bom? Eu vou fritar ela até ela, até ela ficar bem moreninha, tá bom? Até que tá moreninha. Ó, vocês tão vendo que tá bem, ó, tá vendo, ó? Viu? Você põe uma... Aqui tem quase duas cebolas, tá bom? Você deixa ela nesse ponto aqui, ó. De mingauzinho, bem moreninha, tá bom? Agora, nós vamos acrescentar a farinha de trigo, tá bom? Depois, por último, eu vou pôr uma pitadinha bem pequenininha de sal. Ó, aí agora eu vou pôr no... E eu vou amassando ela, entendeu? Que essa daqui é aquela... É aquela sopinha que você compra. Tá, ó. Agora você tem que pôr a farinha, tá? Até dar aquele pontinho que nós conhecemos. Tá bom, ó? É meio sacrificoso, mas você vai comprar o quê? Paga quase cinco reais um pacotinho, ou cinco, né? Por aí. Pôr mais trigo. Aqui já foi mais ou menos umas quatro colherzinhas de trigo. Ó. Agora eu vou esfarelando. Tá bom? Até ela dar aquele ponto bonito do creme de cebola. A cozinha que tá num perfume que eu nem te conto, viu? Muito bom. Aí você pode botar um frango assado. Você pode colocar... Fazer uma sopa agora com esse friozinho. Tá? Você fazer uma sopa de creme de cebola. Esse é o creme de cebola, tá? Você põe a água pra ferver. E depois você tempera do seu gosto. E você vai pondo. Ele vai ficar grossinho. Delicioso. Tá bom, ó? Esse aqui é o creme de cebola. Vou colocar mais trigo. Pra ficar o ponto mais soltinho um pouquinho. Tem bastante cebolinha picadinha. Se tiver alguém na sua casa que não gosta de cebola, você coa, tá bom? Você coa, que aí ele vai... Vai ficar... Vou jogar mais um pouquinho de trigo aqui. Tá bom, gente? Ó. São dicas muito boas. Tô dando. Você vai comprar no mercado. Você vai fazer aquela carne moída enrolada. Aí você vai colocar um pacotinho daquele creme. Entendeu? Mas agora você já tem. Você faz. Deixa no vidrinho. Tá bom? Deixa numa latinha. Durante os 15 dias você pode usar. Você vai fazer um patê. Que é uma delícia. Tá? Faz o patêzinho. Eu vou ver se der tempo e ainda vou fazer um pra mostrar pra vocês. Tá bom? Porque eu tô com outras receitas também. E eu quero deixar prontinho. Eu quero que vocês fiquem felizes com as minhas receitas. Tá bom? Pra valer a pena vocês assistirem. Viu? Ó. Agora aqui. Já tá quase no ponto. Ó. Eu tô macetando pra pegar bem o saborzinho. Tá? Ó. Ó. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. Aquele sal que eu uso. Ó. Vou colocar aqui mais ou menos uma colherzinha de sobremesa. Sabe? Coisinha de café. Acho que deu. Porque aí você, quando você for pôr temperar, se for fazer o seu pateio, já não precisa pôr sal. Tá bom? Se você for fazer aquela rocambole de carne moída, você também não precisa se preocupar. Tá? Você pega a carne moída, coloca os ovos, coloca o pãozinho, né? Coloca o pãozinho, umedecido. E põe o creme de cebola. Esse que você fez. Joguei aqui o fogo um pouquinho. Eu tô com uma reforma na minha cozinha, então tô improvisando todas as coisas. Aí. Vocês tão vendo, ó. Eu não vou pôr mais, sabe? Mais trigo, não. Porque eu quero com mais pedacinho de cebola. Se tem alguém na sua família que não gosta, na hora que chegar naquele pontinho lá, você pode bater ele, tá? Pra ficar bem molinho. Aí se você misturar o trigo, dá uma cozidinha no trigo, tá bom? Você põe mais ou menos umas 3, 4 colheres de óleo. Põe um óleo bom. Se final, todos os óleos é bom. Se eu orou, tudo funciona. Tudo é bom. Né? Ó. Aí, você vai mexendo até a cebola ficar bem amarelinha. Bem amarelinha. Depois dela amarelinha e depois você vai pôr no trigo devagarzinho, que ele vai cozinhando na cebola. Tá? Agora eu vou passar aqui nessa vasilhinha aqui. Tá bom? Deixa eu desligar o fogo aqui. Aqui. Tá bom? Olha quanto que deu. Quantos pacotinhos de cebola que não deu. E aqui é eu que fiz. Não tem, assim, produto nenhum que não seja bom, né? Veja bem. Aqueles negócios prontos. Muitas vezes a gente pensou que você não pode. Né? Olha que lindo. Do jeito que tá aqui, você pode pôr na carne moída, fazer um bolo de carne, fazer almôndega. Agora eu vou fazer um pouquinho. Ó. Isso aqui é o maionese, tá? Eu vou pôr aqui, ó. Uma colher. Mais um pouquinho. Tá bom? Vou fazer um patezinho de creme de cebola. Viu? Ó. Ele já tá com sal. Tá bom? Bem pouquinho de sal, né? Que a gente tem mais de pôr só um pouquinho de sal. Veja bem. Pra você comer com bolacha. Pra você comer com uma torrada. Tá bom? É nutritivo. A cebola faz muito bem pra gente. A cebola é boa pro coração, pra pressão alta. Viu? Então a gente não tem problema com a cebola. Viu? Olha que maravilha que fica. Tá vendo? Ou seja, eu já fiz o creme pra fazer a minha receita da semana. Né? E aqui, ó. Já está pronto. Já está pronto um patezinho. Agora eu vou pôr um pouquinho de orégano. E pronto. Aí. Aqui tá o prato que eu fiz pra vocês. Tá bom? Com muito carinho. Com muito amor eu fiz. Tá bom, gente? E olha aqui. Mostrar pra vocês. Tá? Quero que vocês façam um bom proveito. Façam. Isso aqui é economia. Pro seu bolso. Sova dinheiro. Pra você gastar. Às vezes você compra também, né? Pra ajudar o mercado. Aqui tá o patezinho de creme de cebola. Delicioso. Se você quiser pôr um pouquinho de creme de leite. Que você pode pôr também, viu? Pra misturar no patezinho. E esse daqui é o creminho. Que você pode fazer almôndega. Você pode fazer uma sopinha agora nesse frio. Se a pessoa não gosta de cebola. Você pode depois de pronto, você coa. Tá bom? Bata no liquidificador. Tá bom? Quero que Deus abençoe vocês. Não esqueça de vocês. Dão like. Dão joinha pra mim. Tá bom? Se inscrever no canal. Porque eu amo vocês. E eu preciso de vocês. Pro meu canal crescer. Tá bom? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Guardando. Livrando de todo mal. É o que eu peço pro Senhor Todo-Poderoso. Viu? Fica com Deus. Mandar um beijinho. Um beijo no coração de cada um. De cada criança. De cada família. Fica com Deus. Fica com Deus.